Opa pessoal, nós estávamos andando aqui por Maranduba, sabe que Maranduba é uma paixão e a gente encontrou um casal aqui, super gente boa e eu quero aproveitar para a gente fazer a divulgação da barraca deles aqui é uma barraca top, hein meu? É a Graça e o Antônio, vamos aqui bater um papo com eles? Opa, tudo bem com vocês? Tudo bem, Graça pra Deus. Essa é a Graça, seu Antônio, nós estávamos passando por aqui, deram uma super atenção aqui pra nós e a gente quer falar um pouquinho aqui, ó, dos produtos que eles vendem aqui então, quando vocês virem aqui, ó, pra Maranduba ó, tá bem pertinho aqui, ó, do quiosque Valerino que é nosso parceiro também, ó, lá, ó então, olha só, vamos lá o que tem de bom aí hoje pra nós, dona Graça? Olha o material ó, saídinha de banho tem uma variedade enorme aqui o pessoal, ó olha só esse que o seu Antônio vai mostrar aqui agora pra nós nossa, seu Antônio, esse aí tá bonito mesmo o seu Antônio tá custando quanto esse daí hoje, né, hoje? é um conjunto 120 reais aí, 120 reais separado a 60 reais 120 também 120 aqui, ó e a bolsa aqui, olha cada bolsa linda 60 reais a bolsa 60 reais cada bolsa olha só, gente e tem tudo, ó se você quer jogar um frescobol, tem raquete, ó, tem aqui, ó bolas pra criança tem brinquedo, ó tem prancha olha só, tem uma variedade de produtos aqui, gente maravilhoso olha, cadeira de praia você que tá quer pegar uma cadeirinha aqui, ó só você pegar aqui com o seu Antônio e a dona Graça olha só, que maravilha gente, olha esses brinquedos pra criança aqui, ó olha só olha esse, legal, hein bacana aí, você, ó lançamento de você lançamento de você que tem seu filho papai e mamãe só vim aqui buscar aqui pros seus filhos pintarem aqui, ó tranquilamente olha essas bolsas aqui, que legal aquelas são de pano, né e essas daqui são o que material é esse? essa daqui é de plástico mesmo pra não molhar, ó pra não molhar, tá bom tá vendo, ó você coloca o seu celular lá dentro esse daqui esse daqui é aquela de lona você protege e as de lona o que mais aí, senhor Antônio? ah, senhor Antônio essa daí não, senhor Antônio não tem a do Corinthians não o Corinthians tá ruim, mas ah, meu Deus do céu olha aí o Flamengão aí, ó aí, que bacana olha o chapéu aí que top é, coelha infantil coelha infantil é isso aí, gente tem guarda-sal guarda-sal tem uma variedade de produtos então, gente vocês viram aí pessoal, que bacana aqui que nos atendeu super bem então vim pra Maranduba vem pra cá procura aí seu Antônio e a dona Graça que eles vão te atender, ó 10 show de bola show de bola um abraço pra todos aí e a dona Graça